Olá, Ricardo Gimenez, meu amigo, companheiro de partido, editor do Calçadão, professor do Instituto Federal de Catanuva, professor de Química. É um prazer te receber aqui. Fico muito feliz de hoje eu estar com o canal e poder te receber. Nós já conversamos sobre isso em público. Eu fui o primeiro entrevistado, tive a honra de ser o primeiro entrevistado do Calçadão, o blog do qual você é fundador e editor, com mais uma galera de responsa. Fico muito feliz por você ter aceitado. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que vai nos ver aqui, que está nos vendo. Eu que me sinto honrado com essa homenagem aí, essa arte que a Ana preparou. Muito legal, muito obrigado. E é com muito prazer que eu participo aqui com você sempre. Você chamou, estamos aí. Legal, eu também estou muito feliz com isso. Todo convidado que vem, a Ana faz uma arte especial e essa é uma homenagem não só a você, como a todos os companheiros do blog do Calçadão. Ricardo, eu queria começar conversando com você sobre os institutos federais. Você é professor do Instituto Federal de Catanuva. Eu queria que você contasse pra gente assim, o que são os institutos federais? Quantos a gente tem no Brasil? Eu estou perguntando isso, Ricardo, porque eu fui dar uma palestra no Instituto Federal de Setãozinho e aí conversando com o professor lá, é que eu fui entender, eu vi a IEF São Paulo, parece que tem um, né? Mas é o IEF São Paulo e um monte de campos em todo o estado. Explica pra gente como funciona tudo isso, por favor. Os institutos federais, a lei que os criou é de 2008, o governo Lula e o ministro da educação era o Fernando Haddad. E eles tiveram uma grande expansão no governo da presidenta Dilma. saiu ali de 200 e poucos pra 438 campos que nós temos hoje, né? Então essa expansão, a criação foi no governo Lula, no Fernando Haddad, e a expansão do instituto foi feita no governo Dilma. Só que em São Paulo nós temos 36 campos no Instituto Federal de São Paulo. Mas tem institutos, né? Reitoria dos institutos no Brasil inteiro. Minas Gerais, por exemplo, tem quatro reitorias. Então tem quatro institutos federais em Minas Gerais. Norte de Minas, Sul de Minas, Triângulo Mineiro. Então, está esperado no Brasil inteiro. O que é o Instituto Federal? Foi uma grande sacada do governo Lula de tentativa de resgate da importância da educação pública de qualidade. Duas coisas importantes. Primeiro, que os institutos federais, eles representam quase 100 anos de expertise em educação técnica brasileira, que é uma educação de alta qualidade, que foi construída desde o início do século XX, principalmente aqui em São Paulo, as escolas profissionalizantes de educação técnica. Essas escolas quase foram destruídas no período do Fernando Henrique, porque ele proibiu a educação técnica como parte do ensino médio, e ele restringiu a abertura de novas escolas, de novos campos, e isso foi retomado, porque o Lula acabou com essa lei do Fernando Henrique, e retomou a criação das escolas técnicas, mas já com a vestimenta do Instituto Federal, que é somando essa expertise técnica com o ensino médio regular propedeutico de qualidade. Então, o que é o Instituto Federal? É essa fusão. Nós chamamos de ensino integrado. Isso para o ensino médio, né? O aluno faz o ensino médio propedeutico e, ao mesmo tempo, ele faz o ensino técnico e tudo integrado. Por exemplo, em Catanduva, os alunos ficam o dia todo na escola, inclusive com o direito à alimentação gratuita, e isso para o ensino médio. Além disso, que também foi uma sacada do presidente Lula e do ministro Fernando Haddad, não é só o ensino médio que tem no Instituto Federal. Você tem também educação de jovens e adultos, você tem graduação, seja em graduações como, por exemplo, engenharia, mecatrônica, redes de comunicação, mas também licenciaturas. Porque o presidente Lula entendeu que as licenciaturas poderiam ser fortalecidas dentro dos institutos federais. Eu, por exemplo, coordeno em Catanduva uma licenciatura em química, voltada para os alunos que precisam dessa formação, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. E tem também pós-graduação nos institutos federais. Então, o Instituto Federal, na verdade, é gigante, né? Do ponto de vista do atendimento. E uma outra sacada importante, Marcinho, é que está na lei, os campi dos institutos, eles são propositalmente instalados nas regiões mais pobres dos municípios onde eles estão. Para exatamente funcionar, através do ensino, pesquisa e extensão, esse tripé, funcionar como um polo de desenvolvimento e de integração com a comunidade que mais precisa. Esse é um instituto, essa é a criação do presidente Lula, a expansão que fez a Dilma, que, na verdade, é um grande marco da recuperação dessa visão que a gente tem de uma escola pública de qualidade e feita para quem precisa, Márcio. Esse tipo de coisa que incomoda o tal do Weintrauber, né? Que incomoda o Bolsonaro, né? Tem o projeto Prometeus, né? Que dá fogo ao homem, né? Não sei se você conhece o mito do Prometeus. Prometeus, ele foi condenado a um abutre, comeu seu fígado eternamente, porque ele deu luz, deu fogo aos homens. E é isso que o Lula e a Dilma fizeram, dar fogo aos homens, a gente poder proporcionar educação de qualidade para quem não tem dinheiro, para quem jamais teria essa oportunidade. E no seu trabalho, no dia a dia, ele funciona? Funciona muito bem, funciona muito, Márcio. Porque é o seguinte, além do resgate da educação de qualidade, de estar inserido na comunidade que precisa, de ter cursos que vão no ensino médio, passando pela graduação, pós-graduação, com a preocupação de formar professores, tem uma outra coisa que o Instituto também faz, que é o resgate do servidor público. Tanto o professor, quanto os técnicos administrativos, todo servidor do Instituto, ele tem um plano de carreira, ele recebe um salário digno, não é? E ele tem amor pela instituição, porque a instituição o reconhece. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei no Instituto, eu estava acostumado, por exemplo, com a rede paulista. Eu dei 13 anos de aula na rede pública paulista. E a gente, durante esses 13 anos, eu enfrentei governos tucanos aqui no estado de São Paulo, que desde 1994, vem num processo constante de depreciação e tentativa de destruição da rede pública paulista. Não só com fechamento de sala de aula, mas também com a precarização do trabalho dos educadores, dos técnicos, dos educadores, de todos os profissionais de educação em São Paulo. Eu estava acostumado com isso. Aí, quando eu cheguei no Instituto Federal, eu me deparo com um salário de qualidade, plano de carreira, incentivo a você fazer mestrado e doutorado. E uma outra coisa que eu achei muito importante, um núcleo sociopedagógico. Ou seja, você tem dentro da escola, de cada um dos campos, um pedagogo, cientista social, pessoas que vão cuidar da parte disciplinar dos alunos, que vão fazer a relação com a sociedade. Ou seja, um núcleo sociopedagógico que ajuda os educadores a fazer a relação entre as famílias, os alunos e o ambiente escolar. É um outro mundo. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu não acredito que isso exista. Eu não acreditava mesmo. Mas, infelizmente, esse processo, ele também está sendo atacado. Porque quando eu cheguei no Instituto, era 2016, Márcio. Eu cheguei no momento em que o Michel Temer assumia o governo brasileiro depois do golpe contra o presidente Dilma. E já começava o processo de tentativa de destruição desse Instituto, dessa ideia de retomada de uma educação de qualidade, que eu, na verdade, acho que é o maior exemplo de fortalecimento da educação pública na história do Brasil. a criação dos IFs e a sua expansão e como ele é pensado. Isso incomoda muito. Incomoda os tecnocratas. Por exemplo, tinha uma secretária da educação executiva do MEC, na época do Michel Temer, que era uma ex-secretária de educação em São Paulo. E ela dizia nas reuniões que o Instituto é muito caro. O Instituto é muito caro. Ele não vale a pena porque ele é muito caro. Mas, por exemplo, nossos alunos do ensino médio, Marcinho, eles saem do Instituto com uma qualidade de ensino e têm os resultados, por exemplo, nas provas e no Enem, compatíveis ou até melhores que as melhores escolas particulares do município, onde ele está instalado. E isso gera também ciúme nas próprias escolas particulares. Então, o Instituto, na verdade... Do que as escolas militares, né? Muito melhor que a escola militar. Porque a escola militar, infelizmente, a gente está vendo aí militar que acho que tem inverno no Nordeste. Então, com certeza, o Instituto Federal forma muito melhor que a escola militar, Marcinho. Você sabe, Ricardo, que eu sou do Rio, né? Sou mais caipira que carioca. Pela idade, já vivi mais em São Paulo, aqui em Ribeirão, mas quando eu fui para o ensino médio, meu pai não tinha dinheiro para me pagar uma escola de ensino médio. Só que lá no Rio tinha o colégio preto segundo. Que à época era o único colégio vinculado ao MEC. E já tinha, não usava esse nome, mas já tinha o vestibulinho. Você tinha que prestar concurso. E eu, espertamente, falei, ó, vou tentar uma escola boa. E para mim também foi uma coisa fantástica. Estudar numa escola pública, federal, laboratório de química, três quadras abertas, uma fechada, piscina olímpica. Sabe quem apitava o nosso jogo de futebol? Ó, meu professor Arnaldo César Coelho. Olha aí, olha aí. E me parece que o colégio preto segundo foi agregado nesse projeto dos estudos federais. Porque eu vi que agora ele tem até pós-graduação. Então, eu sei o que é um ensino de qualidade na pele, onde eu estudei. Ricardo, eu já disse isso várias vezes para você, mas eu gostaria de dizer publicamente, você é uma pessoa que eu admiro muito. E eu, ao voltar, militando com a força que eu voltei militando, você é um dos responsáveis por isso. Eu vi a sua atuação tanto no calçadão, como nas redes sociais, sempre admirei muito. E eu queria saber a sua opinião, como editor do blog agora, não como professor de química, como você está vendo as eleições aqui em Ribeirão Preto? Olha, eu vejo, da nossa perspectiva, Márcio, que a gente faz política no campo popular, no campo de esquerda, né? Eu vejo, e também do ponto de vista de militantes petistas que nós somos, né? Inclusive, parte do diretório municipal do PT. Eu vejo com mais otimismo do que as eleições de 2016. Eu acho que nós vamos encontrar um ambiente mais fértil para poder levar a nossa ideia à frente, fazer a nossa campanha. Nós temos a possibilidade, o PT particularmente, de ter um candidato a prefeito de alta qualidade e que pode fazer esse debate, tanto o debate mais intelectual, quanto o debate que é o mais importante, que é chegar a mensagem na população de Ribeirão Preto, no trabalhador e trabalhadora. Então, eu vejo essa possibilidade de ter um ambiente mais fértil desse ponto de vista, né? Porque 2016 foi o fundo do poço para todos nós, porque nós estávamos em um ambiente de golpe e foi a pior situação possível. E a pior situação possível da escolha que o nosso partido fez aqui em Ribeirão Preto também, e eu preciso dizer isso. Então, eu acho que esse ano nós vamos estar com uma situação melhor. Mas não estaremos em céu de brigadeiro. Não estaremos em céu de brigadeiro. Vamos lutar muito, porque hoje nós temos aqui em Ribeirão Preto um governo neoliberal, que foi eleito em 2016, aplicou uma política neoliberal na cidade e vai tentar se reeleger numa perspectiva muito sombria para Ribeirão. Porque eu falei esses dias, eu acho que numa live, até na nossa análise da semana, eu disse que se o Nogueira vencer as eleições em Ribeirão, a gente já sabe o que vai acontecer. Porque nós estamos passando numa pandemia, para você ter uma ideia, nós podemos ter 20% de queda de arrecadação esse ano, então o orçamento que foi aprovado esse ano é um orçamento fictício, porque ninguém sabe ao certo como será a arrecadação para poder realmente saber o que vai ser feito no ano que vem. Então nós vamos ter certamente um orçamento menor, certamente uma condição política de mais tensão por conta do governo federal e da própria pandemia, e nós sabemos como é que o Nogueira e os tucanos respondem a isso. Eles respondem com repressão, eles respondem com corte de direitos, eles respondem com mais austeridade fiscal, mais corte de recursos para quem mais precisa, que é quem mora nas periferias. Menos saúde, menos educação pública, menos direitos sociais, é isso que o PSDB responde. E se ele já respondia assim, num ambiente de normalidade, vamos dizer, imagina respondendo assim num ambiente de pandemia, onde nós vamos precisar do Estado, nós vamos precisar do poder público para resgatar as coisas, principalmente para a população que mais precisa. Então eu vejo, Márcio, com otimismo, pelo lado que eu acho que esse ano vai ser melhor para nós, que estamos fazendo política esquerda, ligado aos projetos populares, melhor que 2016, mas com uma grande sombra pela frente, porque nós temos essa obrigação, e essa obrigação histórica, de buscar derrotar esse projeto neoliberal em Ribeirão, porque a perspectiva de continuidade dele é muito grave, muito sombria, principalmente para a população trabalhadora de Ribeirão Preto, Márcio. Ricardo, tem muita gente que tem inscrito, eu já fiz poucos programas, o canal está começando, mas muita gente tem elogiado, porque tem aprendido bastante. Eu vou aproveitar isso que você falou, para a gente tentar explicar para as pessoas o que é esse neoliberalismo que a gente fala. Quando você dizia esse governo neoliberal, e eu vou deixar você responder, claro, isso, mas eu acho que a gente vive, e eu vou tomar muito cuidado para falar isso, porque o Lula falou, usaram de todas as maneiras possíveis, menos a real, apesar de todo esse sofrimento, de todas essas mortes que estão acontecendo, do discurso do governo federal, nós vamos ter uma oportunidade de mostrar para o povo que essa história de Estado mínimo é furada, vai estourar para o lado deles. Então, eu gostaria que você explicasse melhor, para quem está nos ouvindo, o que é isso? O que é o governo neoliberal? O que é o neoliberalismo? O que é o Estado mínimo para o povo pobre? Vamos começar recentemente, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai ter que se reconstruir. E o mundo ocidental chega na conclusão de que tudo o que aconteceu nas duas guerras, de massacre aos seres humanos, de desrespeito, e também os motivos que levaram às guerras, que foi uma completa falta de regulação do que diz respeito à economia, do que diz respeito à relação entre capital e trabalho, o mundo ocidental chega à conclusão que deveria defender os direitos humanos como piso, como a base, né? E direitos humanos significa liberdade individual, liberdade coletiva, mas também significa acesso à saúde, acesso à educação, acesso à aposentadoria, à assistência social, à moradia, à segurança. Então, as constituições dos países pós-Segunda Guerra, elas vão obedecendo muito aquilo que foi discutido em 1948 dentro da ONU, que é a Carta de Direitos Humanos. A nossa Constituição é assim, o artigo 5º defende os nossos direitos individuais e coletivos, o artigo 6º os direitos sociais, saúde, educação, moradia, e tem também os direitos difusos, que protegem, por exemplo, as mulheres, os idosos, as crianças, os adolescentes, os LGBTs, ou seja, os setores fragilizados. As constituições do mundo são assim, e se chegou à conclusão de que é só o mercado não resolve que o Estado deveria estar presente. Então, se a gente pegar o mundo pós-Segunda Guerra, Marcinho, a Declaração dos Direitos Universais do homem pela ONU em 1948, e também aquilo que a gente chama de keynesianismo, que foi a solução que os Estados Unidos e que o mundo ocidental encontrou, por exemplo, o mercado não resolve as coisas sozinho, então precisa do Estado para poder prover, inclusive, os direitos humanos. Então, tem que ter a regulação do Estado. E isso criou, no mundo ocidental, e no Brasil, por exemplo, um esboço disso pela Constituição de 88, o que a gente chama de Estado de Bem-Estar Social. Então, é a convivência entre valores de mercado com também a atuação do Estado, principalmente para garantir os direitos humanos, principalmente os direitos humanos social, aposentadoria pública, assistência social, saúde, educação, moradia, segurança, enfim. O que acontece é que, no final dos anos 80, no comecinho dos anos 80, dois personagens mundiais chamados Margaret Thatcher, na Inglaterra, e o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, que era o presidente americano, eles criam, junto com os donos do capital, um novo sistema chamado neoliberalismo, que esse nome é até ruim, segundo os especialistas, porque o neo significa novo, mas ele dá a impressão que é uma continuidade do antigo liberalismo, não tem nada a ver. O neoliberalismo é uma coisa nova, ele vem exatamente para destruir o Estado de Bem-Estar Social, porque ele acreditava que o financiamento do Estado de Bem-Estar Social retirava o lucro do grande capital. Então, você começa a produzir o que a gente chama de capitalismo financeiro, ou capitalismo neoliberal. Ele já não se importa mais, por exemplo, com o poder público, por exemplo, o Estado financie saúde, educação, segurança, e que o próprio Estado possa fazer as coisas. E ele diz que, de novo, retoma a ideia do mercado, por isso você falou aí, Estado mínimo, não é? Então, a agenda que se coloca a partir dos anos 80, é a agenda de aniquilamento do Estado de Bem-Estar Social, para poder fazer com que aquele dinheiro que é investido nisso, por exemplo, a nossa Constituição, o dinheiro que sustenta o SUS, que sustenta a educação pública, seja remetido para o grande capital, principalmente para financiar uma coisa chamada dívida pública, brasileira, ou brasileira, ou mundial, que é um dos instrumentos que o grande capital retira o seu lucro. Então, é uma mudança de paradigma que existe no mundo, que se reflete aqui no Brasil, principalmente no governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique, quando assume em 94, ele olha para a Constituição e diz o seguinte, o Estado brasileiro é muito inchado. O que ele está dizendo? Está dizendo que o poder público, através dos impostos, está investindo em coisas que não deveria investir. E ele começa, então, uma agenda de privatizações e uma agenda de destruição, principalmente do artigo 6º. Essa destruição no Fernando Henrique, ela vai até a página 12, ela não consegue chegar em tudo, porque a resistência do povo trabalhador, a existência de um partido político enraizado como o PT, por exemplo, que faz uma discussão nos anos 90 anti-neoliberal, e a eleição do presidente Lula em 2003. Acaba não interrompendo esse processo, porque é um processo mundial, mas mitigando essa agenda neoliberal, que volta com tudo agora, em 2016, com Michel Temer, a partir do golpe. Então, o Temer, junto com o PSDB, lança uma agenda chamada Ponte para o Futuro, que retoma reforma trabalhista, reforma da Previdência, teto de gastos, ou seja, você não pode investir em educação e saúde mais do que um limite. Para quê? Para que o dinheiro possa ir para os bancos, que são os grandes, na verdade, ganhores de tudo isso que está acontecendo. Então, nessa disputa entre capital e trabalho, e a existência do Estado, nos últimos 40 anos, esse projeto neoliberal pegou todos esses recursos que, no fundo, surgem por conta do trabalho do trabalhador e da trabalhadora e remeteu isso para o chamado capitalismo financeiro. Por isso que a gente vê, por exemplo, que numa crise que nós estamos vivendo, desde 2015, não tem emprego, não tem dinheiro para financiar a saúde, não tem dinheiro para financiar a educação, mas os lucros trimestrais dos bancos são recorde a cada trimestre. É por isso que esse sistema é um sistema que não se sustenta. E ele prejudica muito mais, ele é agressivo e violento com quem mais precisa. É, esse papo de Estado mínimo é uma grande falácia, porque se o capital, o único objetivo dele é gerar lucro, como é que ele vai investir naquilo que não dá lucro? Ou você vai investir numa educação que você quer só formar funcionários para trabalhar nas fábricas do capital e nunca estar preocupado com a educação integral. E é isso que leva a uma fala como a do Weitraub, eu não quero bancar filósofos e sociólogos com o meu dinheiro, como se a filosofia e a sociologia não nos ensinassem a entender esse mundo que nós vivemos. E nesse momento, agora, eu vejo o SUS está salvando esse país. O SUS que foi tão valorizado pelos governos do PT no país é o que salva, porque, na verdade, do meu ponto de vista, Ricardo, o Estado tinha que intervir mais, tinha que estar fazendo fila única para o SUS em hospitais particulares, porque, inclusive, isso estimularia as pessoas a ficarem em casa, porque as pessoas que estão querendo que o trabalhador vá para a rua nos neonavios negreiros, que são esses ônibus urbanos, elas sabem que se elas pegarem o vírus, elas vão para o hospital legal, mas o sujeito que está lá no ônibus muitas vezes vai morrer simplesmente porque não tem um leito de IPI para ele. Então, eu imagino que, daí eu falava da oportunidade, que essa pandemia pode nos dar de mostrar, falar se é o estado mínimo. Exatamente, e eu acho assim, nós temos essa janela de oportunidade de discutir a importância dos direitos sociais, da educação pública, falamos do Instituto Federal no começo da nossa conversa, do SUS, que nós estamos no meio da pandemia, e também uma coisa importante, Marcio, que é a política industrial brasileira. O Brasil chegou a ser um dos dez países mais industrializados do mundo. Dos anos 30 aos anos 80, nós nos tornamos um país industrializado, uma potência industrial média, a principal potência industrial aqui da América Latina. E isso vem sendo destruído no projeto neoliberal, porque o projeto neoliberal também é desindustrializante. E qual que é o problema disso? O problema é que é a indústria no mundo inteiro. Se você pegar Austrália, Coreia do Sul, Japão, os próprios Estados Unidos, os países nórdicos, com diferenças de projeto, cada um deles, mas eles apostaram na industrialização como processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque a industrialização promove empregos de melhor qualidade. Por exemplo, um projeto como o Instituto Federal que a gente tocou no começo, ele propõe educação de qualidade. Sai dali técnicos em química, técnico em informática, técnico em mecatrônica, engenheiro, professores. Esse pessoal, essa juventude que está se formando nos IEFs, que emprego ela vai poder ter com o país neoliberal, sem indústria, do jeito que nós estamos construindo? Nenhum. Qual é a perspectiva para a juventude? A perspectiva é agora, uma pesquisa que saiu, 40% de desemprego na juventude. Isso não é perspectiva. O que muda isso? Muda investimento do Estado para garantir direitos sociais e principalmente para garantir política industrial. A revolução industrial e tecnológica, obviamente moderna, com respeito ao meio ambiente, porque uma das outras coisas também, o neoliberalismo não respeita o meio ambiente. A destruição ambiental é total. Então, um projeto industrial de país que foi abandonado, principalmente depois do governo Temer e também pelo processo neoliberal, é fundamental porque sem um projeto industrial de país, Márcio, nós não temos emprego de qualidade, nós não temos perspectiva para a juventude e sem ter perspectiva para a juventude, isso mata o futuro de um país. Eu tenho gostado muito de ouvir e ler o Ailton Krenak, e ele, eu até publiquei uma frase dele, eu acho que ele fala que o nosso equipamento de viver nesse mundo é o nosso corpo e está na hora de a gente trocar esse equipamento, a gente precisa aprender a viver de uma outra maneira. Quando ele fala o corpo, ele fala o corpo no geral, a mente também. A gente precisa ter um olhar mais generoso para todos. Eu ando muito chocado com a miserabilidade que ainda existe no país, a gente saber que a gente tem 120 favelas aqui em Ribeirão Preto, mais ou menos isso, mas sem com certeza. O Nogueira derrubando casas, entrando com a ação de reintegração de posse. Eu não sei se você sabe, Ricardo, isso é uma prova do desprezo pelo ser humano do Duarte Nogueira. A Secretaria da Cultura teve o menor orçamento da história dela no governo do Nogueira. entendeu? E agora eles fizeram uma edital emergencial que eles pegaram 40 mil reais que eles iam gastar no aniversário da cidade e dividiram por 80 projetos. Ou seja, dá 500 reais uma vez e ainda estão na fase de cadastrar quem vai poder participar. Quem estava com fome já morreu de fome. Entendeu? E agora a gente tem que ficar de olho porque a lei de emergência da cultura, chamada Lei Aldir Blanc, ela já está com... o funcionário já faz uns 5 ou 6 dias, ele tem até 15 dias para sancionar e vem uma grana preta para Ribeirão. A gente, eu estou bem de olho para saber como a prefeitura vai fazer isso. Porque esse edital que a prefeitura lançou, e cara, só para você ter uma ideia, ela lançou como um edital de compras. Ela pediu documento, fotocópia de documento autenticada. Então, quer dizer, por isso que eles não conseguiram ainda nem habilitar as pessoas que vão poder concorrer. Então, é um desprezo total. Os nossos museus estão todos fechados. Eles disseram que conseguiram um prédio para o Museu e uma imagem de som pura mentira. Nada está funcionando. É uma falácia pura a cultura aqui na cidade. Isso demonstra mesmo o desprezo que tem pelo ser humano. E eu já acompanhei várias vezes as manifestações da OMM, União Movimento pela Moradia de Ribeirão Preto, da POP, e ele não fala com o povo. Ele não vai lá. Eu nunca vi o Nogueira receber esse pessoal. É um absurdo. E eu queria conversar com você. A gente está caminhando para o finalzinho. Como eu falo assim, eu tenho que ficar nos 30 minutos para que a gente... Para que o pessoal assista a gente aqui. Eu não sou calçadão nem nada, né? Calçadão já... É um blog que todo mundo acompanha, inclusive eu acompanho... Está chegando lá e o Calçadão se inscreveu no seu canal, viu? Ah, é? Como o Ricardo Gimenez e como o Calçadão. Estamos os dois inscritos lá. Opa! Ô, Ricardo, aí eu queria que a gente fosse caminhando para terminar e que você falasse do Calçadão. Qual é a perspectiva do Calçadão? Está crescendo? Está bacana? Vocês estão satisfeitos com o que está acontecendo? Como está? O Calçadão foi criado, Márcio, no final de 2014, assim que acabou a eleição de 2014 e começou o ambiente de ódio. Porque o ambiente de ódio começou ali, né? Quando o Aécio Neves recusa a aceitar a derrota e começa a envenenar a política brasileira. Nós, estou dizendo nós, assim, eu, Paulo Honório, o Felipe, o Hilton, o Ailson, o pessoal que constrói o blog. Quando o blog começou ainda tinha o Fábio, tinha o Marcelo Botosso. Então, a gente percebeu naquele momento que o ambiente de ódio estava sendo construído e que o antipetismo estava sendo construído como uma ferramenta desse envenenamento da política brasileira. Naquele momento, a gente achou assim, nós precisamos fazer algo a mais. Então, todos nós atuávamos na rede social sozinhos, criamos o blog. Com muita dificuldade, porque a gente não sabia nada, a gente não tinha nada. Você falou da primeira entrevista que você fez, você fez por inscrito, eu te mandei uma mensagem por Facebook, você mandou para mim, né? Uma coisa bastante precária, mas feita na raça e com vontade de fazer, né? E ao longo desses quase seis anos, a gente vem aprendendo. Hoje, a gente está mexendo com essa tecnologia, fazendo as nossas lives. Estamos chegando, por exemplo, a 15 mil, quase 16 mil pessoas no nosso Facebook. Estamos chegando a 1.700 inscritos no nosso canal no YouTube. Temos mais de um milhão e meio de visualizações no nosso blog escrito, que é o nosso primeiro instrumento. E o que nós defendemos, ô Márcio, é primeiramente os direitos humanos. O blog Calçadão, ele é tido como blog de esquerda e realmente é, porque ele defende direitos humanos. E defender direitos humanos é ser de esquerda, é ser humanista, não é? É buscar defender e colocar o ser humano no centro das decisões. Você falou aí 45 mil pessoas nas favelas e muita pobreza, desigualdade social em Ribeirão Preto, mas se você pegar Ribeirão Preto, é uma cidade rica. 35 bilhões de reais de PIB. E esse dinheiro não chega nas pessoas. E por quê? Porque nós estamos com o dinheiro no centro e não as pessoas. Quem diz muito isso é uma figura que eu considero a maior figura política hoje, até superior ao presidente Lula, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco hoje é a grande figura mundial. Olha só, a grande figura humanista mundial é um religioso, mas de fato é uma grande figura humanista. E ele tem dito muito isso, tirar o dinheiro do centro e colocar as pessoas. Agora, tirar o dinheiro do centro e colocar as pessoas significa levar dinheiro para o pessoal da cidade locomotiva, para o pessoal da Nazaré Paulista, para o trabalhador que pega um ônibus lotado em plena pandemia, que o pessoal que vai no posto de saúde e não tem atendimento para ter, para poder confrontar a especulação imobiliária, os barões da cana-de-açúcar e do agronegócio. Essa gente que ganha muito dinheiro, os banqueiros que ganham muito dinheiro e que deixam a maioria da população na pobreza. Então, tirar o dinheiro do centro e colocar o ser humano é uma luta brutal, muito difícil e muito tensa de se fazer. Parece romântico, quando a gente fala, precisamos tirar o dinheiro do centro e colocar o ser humano, mas isso implica organização social, isso implica luta política, implica conscientização, entendimento do que é, por exemplo, neoliberalismo. Isso foi muito importante a gente discutir aqui, dizer o que é, porque não é uma luta fácil. Não é uma luta fácil defender os direitos humanos e colocar o ser humano no centro das questões, que é uma coisa, por exemplo, que o pré-candidato Antônio Alberto Machado tem feito muito bem e eu sei disso, porque muita coisa que aprendi sobre a importância da defesa dos direitos humanos, aprendi com o Machado, ouvindo e conversando com ele, mas isso implica uma luta muito grande, uma luta que tem que ter coragem para fazer, por isso que pessoas como você colocam a cara aí para bater e se lançam pré-candidato a vereador e querem fazer a diferença, tem que ter todo o nosso apoio, todo o nosso respeito, porque essa luta é uma luta fundamental se a gente quer construir um país realmente digno, mas é uma luta muito árdua, muito dura de se fazer, que requer muita coragem, mas que a gente não vai desistir nunca disso aí, de tirar o dinheiro do centro e colocar o ser humano, porque isso representa uma vida melhor para todo mundo. Isso é o Bloco Alçadão, nós lutamos para isso. Muito obrigado por você finalizar com essa mensagem otimista, é isso, a gente está precisando de otimista, eu não sou, eu não acredito naquela massa de que o otimista é o pessimista mal informado, não, eu acho que está na hora se não me engano foi o prefeito Beto que falou, vamos deixar o pessimismo para dias melhores, vamos fazer isso, vamos deixar para dias melhores, agora está na hora de a gente ser otimista. Ricardo, muito obrigado por você ter aceitado prontamente e por ter feito essa brilhante participação aqui na minha prosa política e poética, às vezes ela é mais política, às vezes ela é mais poética, hoje foi mais política, mas foi bastante informativa também, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Márcio, pode contar comigo sempre que você quiser. Obrigado. 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 Obrigado.